Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu quero gravar pra vocês a minha rotina noturna. Como que é a rotina aqui em casa, o que eu faço à noite... Não tem, assim, um grande segredo, né? Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha noite. Geralmente eu compartilho num vlog inteiro. Mas hoje eu quero focar mais na rotina noturna. O que eu faço depois do trabalho, o que eu faço depois que eu termino as coisas que eu tenho pra fazer, como é que a gente janta, enfim... Tudo isso eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, deixa eu ver que horas são pra já mostrar pra vocês. E terminei agora de gravar os vídeos que eu estava gravando. Inclusive esse é um look que vocês vão ver num próximo vídeo. Ou num vídeo que já saiu, porque eu não sei mais a ordem disso daqui. Mas agora são 17 horas, ó. São 5 horas em ponto. E eu não tenho um horário fixo pra terminar de trabalhar. Às vezes eu termino 5 horas. Antes disso é muito raro, tá, gente? Eu nunca termino de trabalhar e terminar minhas coisas tipo 4 da tarde. Isso não. Mas geralmente entre 4 e meia e 5 horas eu finalizo o que eu tenho pra fazer. Às vezes vai 5 e meia, às vezes vai 6, às vezes vai às 8, às vezes vai às 9. Então eu não tenho uma rotina, assim, certinha de horário, tá? Mas hoje estou terminando então 5 horas. E a primeira coisa que eu faço quando eu termino a minha rotina, limpar o meu rosto, tirar a maquiagem. Se eu estou maquiada naquele dia, como hoje foi um dia de gravação aqui em casa, estou maquiadíssima. E a primeira coisa que eu faço então é tirar a maquiagem e tomar banho. Porque aí eu já fico prontinha pra curtir a minha noite, pra relaxar e ficar de boa. Mas eu não consigo fazer isso se eu tiver maquiada, se eu tiver toda besuntada. Então bora limpar essa pele. Gente, já saí do banho. Tô aqui com o cabelo lavado. Eu sempre lavo a minha pele no banho mesmo, tá, gente? Então agora eu vou tirar o resíduo do meu rosto, né? Maquiagem, impurezas que ficaram no meu rosto. E aí sempre eu uso, gente, um demaquilante, tá? Isso daqui é da Natura. Ele é uma solução purificante anti-oleosidade. E quando eu tenho rímel, apesar de que agora saiu bem, mas eu sempre uso também um demaquilante bifásico pra limpar a pele, limpar o rímel, limpar batom. E aí por último eu faço o meu primeiro passo de skincare, que é só hidratar. Eu vou usar o Yalo B5 da La Roche. Ele é um hidratante de ácido hialurônico. Então eu só uso ele na pele e deixo hidratando. E aí antes de dormir que eu faço minha rotina, tá bom? Então vamos lá, gente, limpar e hidratar essa pele. Prontinho, gente. E agora eu vou escovar o meu cabelo. Como vocês viram, minha toalha até soltou, tava pesada. E aí o que eu faço? Eu separo o meu cabelo assim. Eu sempre uso uma escovinha dessas, tá vendo? Ó, ela tem as cerdas bem macias. E eu uso duas coisinhas. Deixa eu pegar aqui. Eu uso um levin e eu uso sempre um olhinho. E aí eu faço uma mistura. Então ó, pego um pump, o pump meio de levin. E três pumps, mas o meu tá muito no final. De óleo, gente. Aí eu misturo tudo. E passo no cabelo. Agora do outro lado, um pump de levin e olhinho. Agora é só desembaraçar, gente. Sempre começando da ponta pra cima. Aí depois que eu termino, eu pego a própria toalha do cabelo. E, olha só, dou umas apertadinhas assim no fio pra tirar o excesso de água. Mas é só apertar o fio, não é esfregar de um lado pro outro, não. E agora eu deixo o cabelo secar quase seco. Quando ele estiver quase seco, às vezes eu passo um secador. Às vezes não. Então eu deixo ele secar ao natural. Gente, uma curiosidade aqui do Espírito Santo. Agora são seis da tarde, ó. Dezoito e quatro. Tá noite. Ó lá fora. Já tá praticamente noite. Olha isso. Aqui só tá aceso que tem uma luz acesa ali. Tá praticamente noite, ó. Você fecha aqui a cortina. Tá noite lá fora, gente. Aqui escurece muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Ó. Noite. Noite, noite. Gente, olha só a jantinha. Hoje a gente tá jantando um pouco mais cedo, que eu tava morrendo de fome. E aí já faz três dias que a gente tava combinando de comer hambúrguer. Aí hoje a gente fez. O Bruno fez, na verdade. Não estou querendo levar os créditos do meu cozinheiro. Então ele fez aqui hambúrguer, queijinho, salada, ovo. E aí pãozinho na manteiga. Gente, olha que delícia. Arrasou, hein, amor. Deve estar muito gostoso. Aí a gente vai jantar agora. Nham, 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 nham. Gente, uma coisa que é muito presente aqui em casa. Em todas as refeições, eu e o Bruno, a gente assiste algum vídeo. E 90% deles é um da Flávia Kalina, né, amor? É verdade. Então, assim, a gente tá fazendo um cursinho intensivo da Flávia Kalina. Então a gente sempre deixa aqui, ó, um vídeo no celular rodando e tal. Ó, a gente assiste muito a Vanessa Lino também. São as duas youtubers que a gente mais assiste. E, ó, já se foi o lanche. E a gente tá aqui, ó, assistindo o videozinho dela. É sempre um conteúdo muito rico. Então, se vocês não conhecem Flávia Kalina, por favor, né, gente? Por favor, façam esse esforço de ir no canal dela, que vocês vão amar. Gente, terminamos de comer. E agora eu tô fazendo, assim, a regra de não deixar a louça acumulada. Então a gente usou dois pratos. Eu vou lá e lavo dois pratos. E já deixo tudo limpo. Aí deixa escorrendo certinho. Amanhã de manhã, o Bruno guarda. Daí, assim, não acumula louça. E a gente não demora mais dois anos pra lavar uma pilha de louça que nem eu demorava. Tchau, tchau. E agora, minha gente, já estou aqui no meu recinto, no meu sofazinho. Deixa eu fechar aqui. Aí eu vou ligar aqui o meu Chromecast. Opa, ligou e desligou, né, linda? E aí eu vou continuar assistindo o quê? Ponto cego. Que eu já estou assistindo no capítulo 16, gente. Tô amando assistir. Então fica a dica aí pra vocês, tá? De ponto cego pra vocês assistirem. Vamos lá. Continuar assistindo o capítulo 16. Ah, e eu tô assistindo dublado por dois motivos. Primeiro porque eu comecei a assistir com o meu pai e com a Vera e eles estavam assistindo dublado, então eu também já coloquei dublado. E segundo é que eu sinto que quando eu vejo legendado acaba forçando muito a minha vista e às vezes me dá dor de cabeça. Mesmo que o meu grau esteja certo no óculos, tá tudo certo, eu já fui no oftalmo, às vezes eu prefiro assistir dublado pra não forçar os olhos mesmo, sabe? Principalmente no escuro, ficar lendo palavra pequenininha. Então eu assisto dublado mesmo que fica mais fácil. Mas eu prefiro legendado, que fique claro. Já mudei a minha playlist. Antes eu tava assistindo série, né? Assisti dois capítulos de ponto cego. E agora eu vou assistir os vídeos da Carol Monteiro. Gente, eu adoro, adoro, adoro assistir os vídeos dela. Como vocês podem perceber, além de produzir conteúdo pro YouTube, eu também consumo muito conteúdo no YouTube. E eu adoro os Carols. Os vídeos da Carol Monteiro, porque ela faz bastante vídeos sobre produto de beleza, sobre novidades. Esse daqui que eu estou assistindo é Produtos Usados da Semana, que é Skin Care Cabelo e Corpo. E eu adoro assistir, gente. Adoro, adoro, adoro assistir os vídeos dela. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver mais vídeos, ó. Testando lançamentos da Natura, a base da Mari Maria, testando a esponja soft da Ruby Rose. Ela faz bastante vídeo de produtos, tá? O nicho dela é realmente só produto. E aí eu tô assistindo aqui os usados da semana dela. Gente, eu adoro, adoro, adoro acompanhar vídeo de produtos. Então, eu tô aqui, eu, me deliciando. E o Bruno não fica aqui comigo, ele fica jogando videogame. Então, cada um no seu momento. Ele, no momento dele, jogando videogame. Eu, no meu momento, assistindo série e vendo vídeo de beleza. Agora, temos um momento da noite em que a gente se reúne pra assistir Big Brother, gente. Tá na semifinal já. O Bruno pegou um petisco aqui. Família toda reunida em cima do sofá. Todo mundo aqui, meu amor, aqui também. E vocês dizem que o Canela não sobe no sofá? Sobe sim, ó, gente. Ele sobe. Pera, não é Canela. Família inteira. Né, meus amores? Eles gostam mais do papai. Gostam. Ai! Que susto! Isso foi eu te amo em cachorres? Acho que foi um arroto. Depois eu aceito. Que susto, filho. O que ele fez? Desce, gordo. Acho que ele engasgou. Você tá engasgado? Vem, desce. Coitado, só porque eu falei que ele subia no sofá, você atropelou. Se você vomitar, eu vomitar no chão. Tadinho. Ele engasgou com alguma coisa? Querido, olha lá, a irmã vai juntas ver o que aconteceu. Então, só porque eu falei que a família tava toda no sofá, a outra já vem aqui, ó, bem esperta com o meu petisco. E aí, a gente vai assistir Big Brother, gente. Tá tudo certo aí, cara? Foi só um arroto molhado. Ai, tadinho. Gente, agora já são 11 e pouco, que é o horário que geralmente eu e o Bruno, a gente dorme, ó. 11 e 34. A gente sempre deita umas 11, 11 e meia, por aí. E aí, agora eu vim fazer a minha rotina de skincare. Tá tudo bagunçado aqui no closet, eu preciso arrumar várias coisas, mas não quis arrumar hoje. Eu vou arrumar amanhã, que eu tô mais de boa, com menos coisas pra fazer amanhã. Então, vou arrumar amanhã. Como eu falei pra vocês, eu já hidratei a minha pele, né, com ácido hialurônico, que eu mostrei mais cedo. Mas agora, eu sempre gosto de começar uma rotina do zero. Então, eu faço o quê? Eu uso um tônico. Qualquer tônico, tá, gente? Eu gosto muito de tonificar a minha pele à noite. Eu sinto que limpa ainda melhor a minha pele antes de dormir. E assim, não é todos os dias que eu faço todos esses passos, tá bom? Mas, todos os dias eu limpo a minha pele. Então, assim, pode ser que... Ah, não é todo dia que eu passo o creme que eu vou passar na olheira. Não é todo dia que eu passo o creme clareador. Mas, todos os dias eu limpo a minha pele com sabonete na hora do banho, depois com uma água micelar ou com um tônico. Então, essa parte da limpeza eu faço todo, todo, todo dia. Mesmo se eu não tenha usado maquiagem, mesmo que eu não tenha saído de casa. E eu limpo muito a minha pele. Gente, a gente acha que não, mas sempre fica sujo o algodão. Sempre. Vocês viram antes, eu tomei banho, limpei a pele, passei água micelar. Só hidratei, agora eu tô passando tônico e tá sujo de novo. Então, assim, tem que limpar a pele, gente. Tem que limpar a pele demais, assim. Então, olha só como fica sujo o algodão. Então, agora eu tonifiquei a minha pele. E eu vou começar a minha rotina como se fosse do zero, né? Antes eu só hidratei ela pra que minha pele não ficasse seca no momento em que eu saí do banho. Mas o meu primeiro passo sempre é um hidratante com ácido hialurônico. E agora eu vou usar esse daqui da Adicos, que eu gosto bastante também. Ele é muito gostoso, ó. Ele é branquinho, mas ele é muito fácil de espalhar também, sabe? Ó. Muito gostoso. E eu passo ele no rosto todo também, tá, gente? Sempre espalhando no pescoço. Então, depois que eu termino o meu primeiro passo, que é o ácido hialurônico, eu venho hidratar as olheiras. E é muito importante hidratar a olheira pra que quando a gente use maquiagem não fique marcando, não fique craquelando. Ajuda muito também a diminuir as linhas que a gente tem aqui nos olhos. Porque quando o olho tá muito seco, as linhas aparecem mais. E quando tá hidratado, as linhas ficam super suavizadas na maquiagem, no dia a dia. Eu tô usando esse hidratante de Yalu Cafeína. É um creme concentrado pra área dos olhos, de ácido hialurônico com cafeína. E a cafeína, ela clareia a olheira. Então, ela é muito, muito boa mesmo pra isso. E aí, eu vou passando assim. Eu espero mais ou menos, gente, um minuto, mais ou menos. Agora eu tô fazendo mais rapidinho, porque eu tô gravando pra vocês. Mas, geralmente, eu espero secar. Tipo, deixo um minuto na pele, espero o produto secar pra passar outro, tá? Então, por exemplo, passei ácido hialurônico na pele. Eu fiz como se fosse uma camada de hidratação na minha pele. E agora eu venho, gente, com um produto clareador, tá bom? Eu vou usar esse daqui, que é da Creamy. Ele é um creme de 10% de ácido glicólico e niacinamida. E eu gosto mais desse azul do que o rosa. Eu tenho rosa também. Mas o rosa, gente, ele acaba ardendo muito na minha pele. A minha pele não adaptou muito bem com o rosa, não. Então, eu acabo usando mais o azul mesmo. E aí, gente, só que eu passo pouco, ó. Eu passo dois pumps assim. Passo dois pumps. Eu apertei três vezes, porque o segundo falhou. Mas eu passo três pumps na pele toda. Então, eu pego um pouquinho, passo assim. E eu não passo nem perto dos olhos, nem perto da boca. Porque, nossa, ó, já tá ardendo aqui um pouquinho. E como ele é um produto clareador, lembra que eu falei pra vocês? Você sempre tem que cuidar aonde vocês passam. Então, eu passo aqui, assim. Não passo perto da boca, não passo perto dos olhos, não passo na olheira. Muito menos na pálpebra, tá, gente? Porque produto clareador é bem complicadinho. Se você não souber usar, você pode se machucar. Então, ó, ele dá uma leve ardidinha. Eu já senti arder aqui, ó. Bem aqui. Mas, como eu passei o ácido hialurônico embaixo, o ácido hialurônico dá uma protegida na minha pele. Então, já ameniza também. Então, ó, deixa eu dar uma secada agora, né? Pra a pele absorver. E aí, por último, gente, pra pele, eu passo um produto anti-idade, tá? Então, eu vou usar esse da Eudora, que eu amo. Ele é da Total Regenerate. Ele é cinco vezes mais potente. Ele é anti-idade, um creme concentrado pra dia e pra noite. Então, aqui o meu creme já tá secando, né? Como eu passei pouquinho, ele seca rápido. Então, ó, vou passar um creme anti-idade aqui. Aqui, em cima desse clareador, tá bom? Quem me passou essa rotina, gente, foi a minha dermatologista. Ela me passou essa sequência de produtos, tá bom? Então, eu tô seguindo o que a minha dermatologista me passou. Não tô tirando da minha cabeça, não, tá? Do pescoço. E pronto, a minha pele tá hidratada, tá limpa. E tá com ácido pra clarear manchinhas. E também tá com produto anti-idade. Então, tá perfeito. E agora, pra finalizar, gente, eu vou passar um hidratante nos lábios. Eu gosto... Eu tenho vários, mas eu gosto muito desse da Nive aqui, que não tem segredo. Hidratante. Pros lábios. E pronto, gente. Não tem segredo. Pra hidratar o lábio, usa a manteiga de cacau. Usa o que você quiser aí, tá bom, gente? E essa foi a minha rotina. Agora eu vou deitar na minha cama e dormir. A gente sempre dorme aqui em casa entre 11h30, meia-noite, por aí, nesse horário. Meia-noite e meia, às vezes, nesse horário, tá bom? A gente dorme tarde. Eu queria conseguir dormir mais cedo, mas tá difícil. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tomara que não tenha ficado muito longo. Mas aqui fala. E eu quis mostrar toda a minha rotina de skincare pra vocês. Pra que vocês, né, matem a saudade de quando eu mostrava mais frequentemente por aqui. E saibam que não é sempre, sempre que eu faço todos esses passos. Às vezes eu passo um creme, às vezes eu passo outro, às vezes eu passo tudo. Depende mesmo da minha vontade, da minha paciência, tá bom? Mas é muito importante cuidar da pele. Todos os dias eu cuido da minha pele, pelo menos o básico, né? Que é limpando, hidratando e protegendo com protetor solar pela manhã. Um super beijo. Deus abençoe você. Me siga lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!